Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar aqui, ensinar pra vocês, apesar de ter já aqui no canal, né, essas estrelinhas. Eu estou fazendo uma botinha Cautry, já tem aqui no canal, eu estou fazendo na marrom, marrom e essa cor aqui, que eu não sei o nome, né, é um dos primeiros vídeos, quando eu comecei a gravar aqui para o canal, eu vou estar deixando aparecer aqui em cima para vocês, e lá eu faço as estrelinhas. Porém, não explico muito bem, porque foi quando logo eu comecei, aí eu falei, bom, vou gravar para deixar para as meninas, né, um vídeo salvo de estrelinhas, para elas estarem aplicando nos sapatinhos, toucas, roupas, aonde quiser. É, para fazer essas estrelinhas, eu usei a linha 100% algodão de tex de 295, tá meninas? Vocês podem usar dois fios se as tex for 145, 151, mas aí se você quiser ela menorzinha, fininha, quanto mais você usar com a tex mais fina, menorzinha ela fica. Se quanto mais você fazer com as linhas das tex maior, maior ela vai ficar. Essa minha aqui, ela fica com a linha de tex 295, ela ficou com aproximadamente aí, ó, uns 2,5 de tamanho, ó, deixa eu colocar assim, ó, 2,5 de tamanho, ela é bem pequena, é uma fofura. Então, aqui eu vou estar mostrando como ela fica fechadinha aqui no meio, e ela abertinha um pouco aqui no meio, você pode estar fazendo ela desses dois jeitos, um pouquinho abertinha no meio e fechadinha. É a mesma coisa, o que vai diferenciar é na hora de você estar fazendo o arremate. Então, vamos lá, vou pegar aqui a agulha 1.75, que eu nem falei, né, que eu tô usando, é, tesoura, e eu usei a agulha 1.25 também, que é pra fazer o arremate, ó. Vamos ver se o foco vai sair. 1.25. Então, vamos lá. Vou fazer ela aqui na cor amarela, na linha na cor amarela, deixa eu só desembolar a linha. Então, vamos lá, vamos fazer aqui o quê? Um círculo mágico, anel mágico, do jeito que você já souber fazer. O meu eu faço assim, ó, tá vendo? Passo a linha assim, aí eu venho aqui por dentro, puxo essa linha aqui por dentro, e já faço aqui, ó, uma correntinha, duas correntinhas. Essas duas correntinhas já vai equivaler como se fosse um meio ponto alto. Dentro desse círculo mágico, eu preciso colocar dez meio ponto alto. Então, eu já tenho um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez meio pontos altos. Contando com as duas correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu já puxo aqui um pouco esse círculo mágico pra fechar, não tudo. Vou vir aqui na segunda correntinha, ó, uma, duas, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Quando você estiver fazendo de vocês, vai estar mais óbvio pra estar olhando, tá? Então, eu já fiz aqui um ponto baixíssimo, vou vir aqui nessa próxima casinha do meio ponto alto, né? Vou estar fazendo aqui um ponto baixo, na mesma casinha, um ponto alto, uma correntinha, vou estar passando a agulha nessa laçadinha dentro dessa laçadinha aqui, e nessa outra laçadinha do ponto alto, vou estar puxando a linha e fazendo como se fosse um ponto baixo. No mesmo lugar aqui, eu vou voltar e fazer um ponto baixo. Vou vir na próxima casinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui já está a primeira pontinha da estrelinha. Essa vai ser a sequência, tá? Fiz aqui o ponto baixíssimo, vou na próxima casinha, faço um ponto baixo, um ponto alto, uma correntinha, vou introduzir aqui a agulha, ó, pegando essas duas laçadas, passando, fazendo um ponto baixo. No mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Na próxima casinha, um ponto baixíssimo. Entenderam, meninas? Aqui está a próxima perninha da estrelinha. Mais uma vez, no próximo, um ponto baixo, um ponto alto, uma correntinha, passa aqui entre as duas laçadinhas e faz um ponto baixo. No mesmo lugar, um ponto baixo, balancei e trompei tudo. Aí, na próxima casinha, um ponto baixíssimo. A terceira perninha. No próximo, um ponto baixo, no mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha, introduz a agulha, e um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto baixo. Na próxima, um ponto baixíssimo. A quarta perninha da estrelinha. No próximo, um ponto baixo. No mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha. Produz a agulha. Um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto baixo. E aqui, onde tudo começou, um ponto baixíssimo. E aí, você já pode cortar a linha e puxar ela toda para frente. Tá? Você puxou ela toda para frente, eu pego a agulha, um ponto setenta e cinco. Um ponto vinte e cinco, que é melhor pra tá fazendo o remate. Eu viro a minha estrelinha de cabeça para baixo. No mesmo lugar, onde eu fechei com o ponto baixíssimo, eu vou puxar essa perninha de linha para trás. Aqui, puxei ela para trás. Aqui, meninas, esse meio, pra ficar mais abertinho, eu coloquei a agulha e puxei, coloquei a agulha assim, né? E puxei aqui, aquela perna do círculo mágico. Puxei ela assim, e ficou o buraquinho. E aí, eu dou o nozinho aqui atrás, e corto, tá? Aí, ficou esse buraquinho no meio. Se eu não quiser esse buraquinho no meio, o que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui a estrelinha, né? Vou pegar essa perninha aqui, é da onde a gente acabou de arrematar. Essa aqui é do círculo mágico, do anel mágico. Vou segurar a estrelinha assim no meio, e vou puxando, né? Assim, não com muita força, pra você não estar arrebentando essa linha. E pronto, fechou ela toda o meio. Tá vendo? Aí, eu vou amarrar, pra finalizar. Eu amarro com um nozinho mesmo, até porque as estrelinhas, eu vou tá colando no sapatinho. Então, os nozinhos, vai ficar todos para trás, para baixo, para trás do trabalho, não vai aparecer. Se você for ficar visível, você faz um acabamento de arremate aí, melhor, né? Pra não ficar aparecendo, que você amarrou, um nozinho, coisa do tipo. Então, aqui já amarrei. Um nozinho. Essa estrelinha amarelinha, nem vou ocupar, só fiz pra mostrar pra vocês. Pronto. E aqui está a mini estrelinha, ó. Aí, você vai dar uma ajeitadinha nela, né? E ficou assim. Aí, você pode colocar no sapatinho, na manta, na touca, aonde você quiser aplicar essas estrelinhas. Tá ok? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham ajudado vocês, a fazer essa linha de estrelinha, né? Se vocês fizerem, postem no meu grupo Aprendendo Crochê com Iaria Nascimento, que está tudo aqui na descrição desse vídeo. E é isso. Um beijão, meninas. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.